Faltando três rodadas para o fim do Campeonato Carioca, o time do Volta Redonda tá amargando a lanterna desse grupo. Mas se tem uma coisa boa pra comemorar no time é o surgimento do garoto Maicão. O goleiro revelado aí pelo Voltaço tá jogando muito e já chama a atenção de outros times. E é isso rapaziada, estamos de volta com o segundo episódio da nossa série de modo carreira goleiro com o Maicão. E se vocês querem a continuação dessa série, já sabe, vem de voadora no like, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e me siga no Instagram. Lembrando que estamos jogando no primeiro link da descrição, tem esse super patch, é o melhor patch pra EA FC 24. Atualiza tudo, já tem a Euro 2024, Copa América, tudo que você imaginar. Tá completasso, tá cheio de faces, atualizações de troféus e muito mais. E aqui também tem um link, mesmo link, tem outras opções de patches pra PES 2021, 2017, 2013. E também os option files pra galera dos consoles. Primeiro tempo tá acabando, o Botafogo tá chegando. Fica de olho o Maicão, bateu na... Tá de caô comigo, né? Ali não passa. Tentou bater entre o Maicão e a trave. O Juizão tá dando cartão aqui por um lance anterior, né? Maicão faz a primeira defesa, Martem, bola perigosa. Hummm, caramba. Sai catando o Borboleta. Dominou, tentou bater no cantinho. Juiz, palma, Maicão. Vai buscar o paredão do Voltaço. E só vamos. E nessa câmera aí, ó, na visão do jogador do Botafogo. Chegou, bateu no cantinho. Maicão tava ali. Grande defesa, olha só. Paredão, mano. O Voltaço tá indo pro jogo, invadiu a área. Olha só, olha só. Ó, o goleirão deles também é bom demais. Toca lá no meio, cara. Vai, isso, bate pro gol. Ah, mano, bate forte. Meu Deus do céu, os caras não têm força no pé. Pode abrir esse lance, hein? E vai ser agora, moleque. Vai ser agora, rapaziada. Linha de fundo, caprichou. Vai pintar o gol da vitória. Parou no goleiro. E o Maicão vai pra área, hein? Um minuto, atirou a gente. A EA, mano. A EA Sports, isso aqui não é o pet, tá? Só avisando pra quem não joga. Mas é o jogo em si. A EA Sports avacalha. Mesmo a gente fazendo a defesa do jogo, os caras não substituem. Tem que ter mais de 7,5 ali pra garantir a permanência até o fim do jogo. Vamos ter que jogar melhores momentos do goleiro, cara. Não vai ter outra chance. E com esse empate, a gente segue na lanterna empatada aí com o Vasco. Faltam 6 pontos em disputa. Só podemos chegar a 10. Ou seja, a gente já tá eliminado. Então vamos pros melhores momentos aí dos outros dois jogos. Tamo subindo, hein? Ganhamos mais 3 pontos. Já temos 6 pra distribuir. Bora lá então, hein, rapaziada. Encarando o Fluminense. Provavelmente a gente vai jogar os melhores momentos do goleiro sempre. Pra não ter esse risco dele ser substituído. Mais um chute de longe. Despalma, Maicão. Grande, grande defesa. E na visão ali, ó, do Maicão no chute do Cano. A gente defende bem demais. Por enquanto, Maicão, mais um jogo sem ser vazado. Mas tem lançamento pro Cano. Vai sair na cara do gol. Maicão, Maicão, Maicão. Maicão. O cara se agiganta. Pra fechar tem pênalti pro Fluminense. Germancano. Na bochecha da rede. Fluminense 1x0. A gente fez tudo que dava, né? Mas esse pênalti não tinha como pegar. Nem se a gente fosse no canto. E acabou. Ficou nisso. Fluminense 1x0. Bora então no Raulino de Oliveira. Encarar o Vasco na última rodada do Carioca. E esse lançamento. Ele domina. Ele vai sair na cara do... Aí não tem o que fazer, né, cara? E no apagar das luzes tem pênalti. O Verrete na bola. Ah, de novo, cara. O Cano bateu naquele cantinho. Verrete repete. Mas os caras estão apelões demais nessa cobrança de pênalti. Pelo amor de Deus. Aí acaba o jogo. A gente se despede do Campeonato Carioca. Tomando dois cocos. Não fazendo gol. Nosso time é preocupante. E o Fluminense conquista o Campeonato Carioca, hein? Venceu o Flamengo. E venceram por 3x1 no agregado. Conquistando aí mais um título. Antes da nossa estreia na Série C, molequeada. Temos aí a estreia na Copa do Brasil. A gente pode tentar surpreender. Mas não tô levando muita fé, não, né? Pelo futebol que a gente jogou. E essa partida de mata-mata é no Castelão, em São Luís do Maranhão. Tem um Castelão lá, pra quem não tá ligado. Não é só o do Ceará e de Fortaleza. Vamos encarar, então, o Sampaio Correa. Meia hora de jogo. Tem cobrança de falta. É direto. Cavadinha meteu. A cavadinha sobrou ainda com o Sampaio. Abriu espaço. Ah, velho. Pelo amor de Deus, mano. Essa defesa é horrorosa. Olha só o lance. A gente ia fazer uma defesaça, cara. Mas aí desviou no zagueiro. E matou o goleiro Maicão. Termina o jogo. A gente conseguiu um empate no finalzinho. E vamos que vamos, hein? Decidindo Raulino de Oliveira. E vamos fazer um treinamento aqui. Aproveitar a oportunidade. Dar uma aquecida, cara. Porque esse jogo da volta aí vai ser decisão, né? Vale vaga na próxima fase da Copa do Brasil. E até agora a gente tá indo muito bem. Pegamos todos os chutes. Bola colocada aí. Palma Maicão. Faltam mais seis chutes. Já temos seis mil pontos. Vem batida fraquinha ali, suave. Sete mil. Já garantimos o nível máximo. Buscamos essa no cantinho, irmão. Vem mais uma. Maicão, nove mil pontos. Bora chegar nos dez. Boa, garoto. Vamos bater o nosso recorde, hein? O recorde é de dez mil. Temos a chance ainda nesse próximo. Boa! Onze mil pontos. Só tomamos um gol. Já alcançamos mais oito ali. O nível oito mais nove pontos de habilidade. Maicão tá com setenta e três de over. A gente vai tentar melhorar bastante até os oitenta. Depois vamos dar uma segurada pra não ficar muito apelão, né? E a gente treina outras coisas, como o ritmo, pra deixar ele bem veloz. Melhorar o reflexo aqui agora. Chute de goleiro também é interessante. E é isso, né? Gastamos os pontos. Nessa brincadeira, o Maicão chegou a setenta e cinco. Bora então pra decisão, hein? Jogamos por um zero a zero. Não sei se vai ter o critério de gols marcados fora. Se não tiver, o empate vai pros pênaltis. O time do Sampaio tem que ficar esperto porque o Voltaço tem um goleirão. O Maicão tá concentrado. De olho sempre, cara. Pode sair um chute aí a qualquer momento, uma jogada, algum lance. E a gente tem que sair da área pra meter um soco nela. Na pequena área. Olha só o que eu falei. Tiramos de soco bem demais. Contra-ataque é no mano a mano. O Maicão versus o atacante do Sampaio. E o Maicão, o Maicão. Pulamos ali. Movimentamos no canto certo. Defendemos de canela mesmo. Mais uma jogada disparando ali. E a defesa do Voltaço fica pra trás. Mas pelo menos o cara puxou pro lado errado. Meteu um calcanhar. Vamos lá, Voltaço. Tá zero a zero. O jogo já no segundo tempo. Defendeu o Maicão. 7.8 a nossa nota. Tem bola. Olha só onde tá o Maicão. Pra dar aquela saída de qualidade. Meteu um bolão, hein? Maicão sabe sim jogar com os pés. É o jogador, aquele tipo goleiro da nova geração, né? Que joga também muito bem. E olha só esse passe dele. Quase deu a chance do nosso gol. Fim de jogo. 0 a 0. Então é isso, né? No critério da Copa do Brasil. Não tem aquele negócio de gols marcados fora. Mas a disputa vai pros pênaltis. Tá ali o Maicão na concentração. O nosso treinador passando papo reto. E vendo quem tem coragem de bater um pênalti. Vale muita grana aí pro nosso time. E ó, tá desse jeito. O Maicão tá lá atrás. Só que ó, tem uma opção, hein? Dá pra gente pedir pra bater, rapaziada. Dá pra pedir pra bater. Eu vou pedir, mano. Eu vou pedir pra ser o quarto. O quarto a bater. Mano, Maicão é responsa. A gente não treinou direito, mas eu pedi pra bater esse pênalti. Vamos lá, então. Primeiro é nosso. Não somos a gente que controla os batedores. Só temos que defender. Vai, Maicão. Vai, Maicão. Ah, finalmente chutaram no canto que eu voei. Só que, pelo amor de Deus, né? Sem chance de pegar. Hum, cara abusado. Empatamos, mas o Maicão tem que pegar uma pra deixar tudo. Nos trinques, defesaça de Maicão. Vai o Voltaço. O goleiro defendeu. Ah, mano. Ave Maria. Bora, Maicão. Bora, Maicão. Caramba, velho. Ih, é o moleque, hein? É o Maicão na batida, rapaziada. Pegou, vem pra bola. Maicão. Cobra muito bem. Temos que defender pra deixar tudo igual. Vai que atua, Maicão. Defendeu mais um. Mas que isso. Que fase do Maicão. E o Voltaço faz. Se o Maicão defender esse último pênalti, a gente tá na próxima fase. Ele defendeu dois. Ele bateu um e fez. O cara tem a parada roxa. Ele tem a responsa. Eu fui. Eu fui na bola. Cara, bora, bora, bora. Voltaço. Ah, é brincadeira, né, velho? Os caras dependem dessa vitória pra ter o salário, pra ganhar um bicho maneiro, uma grana maneira. O cara me dá uma cavadinha. Bora, Maicão. Acabou. Por culpa daquele maluco, velho. Por culpa daquele maluco, a gente é eliminado na Copa do Brasil. Maicão foi herói. A gente pegou duas, cara. E defesa as bolas lá no cantinho. Batemos o nosso e marcamos. Maicão, mano, já entrou na graça aí da torcida. Mas aí dois caras do Volta Redonda cavaram. Os dois que cavaram, perderam. E o último ali foi mais gritante ainda. Ó, garoto Maicão, o herói. A gente tá nos destaques aí, chamado de herói, com as duas defesas ali sensacionais, fora a defesa no tempo normal. E essa parada é a seguinte, cara. Aí no Volta Redonda a gente já concluiu todos os objetivos, que era ser titular ali numa porcentagem. Mas vamos conquistar mais, cara. Mas sei lá se o nosso caminho vai ser ficar aí na Série C. Será que tem opções futuras? Já tem time da Série C querendo Maicão. E da Série B? Também tem, mano. O Amazônia está querendo moleque. E após essa eliminação aí na Copa do Brasil, só nos resta nessa temporada lutar aí na Série C. Temos o Ipiranga, Tombense, São José. Tem vários times, ó. E os oito primeiros vão pro mata-mata em dois grupos de quatro times. Os dois melhores de cada grupo já estarão na Série B. Bora então fazer essa estreia adiante do São Bernardo. É partida fora de casa. Tá aí o Maicão já concentrado. Jogada do São Bernardo. Bola pra fora. Ele disparou. Ele chegou. Olhou pra grande área. Deu um corte seco. Ainda o São Bernardo. A gente tá conseguindo um bom resultado na estreia. Maicão defendeu bonito. Bola vem de tudo quanto é jeito. O voltaço mete 2x0. Maicão tá pegando até pensamento. Brilhou nos pênaltis e também com a bola rolando. Esse cara tá fora de série, molecada. Oh, se liga. E aqui o Juizão apita. Fim de jogo. Vencemos 2x0. Graças às duas grandes defesas aí do Maicão no jogo. E só bora, cara. Vamos evoluindo aos poucos. E vamos pra mais um jogo. E elogiados ali pelo treinador, pela comissão técnica. Herói do jogo Maicão ali na Copa do Brasil nessa estreia também da Série C. E vamos lá dar a nossa primeira entrevista coletiva. Novamente estampando aí os jornais com defesas de Maicão cruciais contra o São Bernardo. Vamos tirar um recesso ali, ó. Falar bem do treinador. O cara tá mandando bem. Vamos ler um livro. E um recesso de verão. Vamos dar uma curtida, né? Descansar com os companheiros. Temos uma grana. Dá pra comprar alguma parada aí pra evoluir. Vamos. Ah, um personal trainer não é muito bom, né, cara? O belo que o diga. Mas bora pegar esse maluco aqui. E, cara, vamos fazer um curso de idiomas. Um e acabou a grana. Nível 10 alcançado. E já temos mais 7 pontos de habilidade. É a parada que eu falei, cara. Dessa vez eu não vou focar em melhorias pra goleiro, não. Apesar de ser o principal. Senão fica muito apelão no início. Vamos tentar deixar ele veloz. Que isso aqui ajuda pra caramba. Pra, de repente, precisar ir pro ataque. E também pra ser ágil no mano a mano com o zagueiro. O atacante, aliás. Seguimos aí com 75 de over. E vamos fazer o primeiro jogo em casa aí na Série C. Diante do CSA de Alagoas. E ele vai recebendo pra sair na cara do gol com o Maicão. Foco! Caraca, velho. Dei mole. Dava pra ter saltado. A bola queima a roupa, é verdade. Acaba o jogo. A gente conseguiu o gol no finalzinho. E vencemos por 2x1 CSA. Abremos espaço aí pra mais uma personalidade. Temos o braço elástico pra buscar a bola lá no cantinho. Cara, podemos pegar reflexo rápido também no mano a mano com o atacante. Isso é fundamental. Já estamos aí, ó. Na terceira rodada. Jogo fora de casa no Baenão contra o time do Remo. E esse lançamento, ele vai sair na cara do nosso paredão. Vamos que vamos. Eu tenho que chegar, mas não abafa, né? Eu tenho que chegar, não abafa. Se eu ficar ali igual um mongoloide, os caras vão fazer toda hora. Pra piorar nossa situação, tem pênalti pro clube do Remo. Bola lá dentro. 2x1, os caras viram o jogo. E acaba assim, ó. Nossa primeira derrota, eu joguei mal. Joguei mal demais. E estamos aqui pra encarar o time do Tom Benci. Pra quem não tá ligado, é o time que revelou o Mineirinho. O nosso atacante na série de modo carreira jogador lá no Geração Gamer 3. O meu canal que é focado 100% em EFC 24. Começamos aí com um pênalti pro Tom Benci. Camisa 9 na bola, Maicão. Defendeu o paredão do Voltaço. E já atingimos aí nota 8. Mas tem falta pro Tom Benci. Vem cobrança direta. Nossa, que isso, mano. Outra jogada do Tom Benci. Não é o Mineirinho, hein? Não é. Ele cavou, rolou pro canto. Bola na bochecha da rede. A gente ainda salta pra tentar defender. Mas não tem como, né? Chutaço do maluco. Pode ser o último lance do jogo. Não sei quanto de acréscimo. Mas o Tom Benci quer a virada. E já perdeu essa bola. Se manda aí pro contra-ataque o Voltaço. E acabou nisso mesmo. Empate fora de casa. Aliás, era em casa. No Raulino de Oliveira. A gente já tá alguns jogos sem vencer. O time tem que dar uma melhorada. Se a gente quiser subir pra série B. Classificação aí da série C. Apesar dos pesares, a gente ainda tá no G8. Estamos na quinta posição com 7 pontos. O Náutico é o único 100% com 12. E vai, né, mano? Tem alguns times caindo aí pra série B. O CSA, o Figueirense, o São José e o São Bernardo. Que a gente venceu na estreia. É o único time ainda que não tem nenhum ponto. Manos, primeiro link na descrição. Tem uma lista completa dos melhores patches e option files do mercado. Os que eu sempre jogo e indico. Porque realmente são os melhores do mercado. E, obviamente, tem esse super patch aqui pra EA FC 24. Lembrando que ele é exclusivo de PC. Se você tiver um console, tem a opção dos option files pro PES 2020. E pro PES 2021. Inclusive, tem os jogos também, caso você não tenha. Tamo junto sempre, rapaziada. Deixa o like. Se vocês querem realmente a continuação dessa série. Eu acho que vai ser muito maneiro. Só depende de vocês. Tamo junto, é nóis. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.